Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. A pessoa enrolou o cabelo aqui, ficou todo bagunçadinho. Mas é assim mesmo, né, gente? É vida real. Já falei pra vocês que eu não passo maquiagem aqui pra mim tá fazendo nada e nem gosto até de cabelo solto, porque é muito quente, gente. Eu acho que, tipo, aqui pra gente, aqui em Manaus, pra gente fazer as coisas, arrumar a casa toda produzida, não tem condição, né, gente? É, eu tô querendo espirrar. Meu Deus, gente! Ai, a virose tá voltando. Gente, eu tive bem ruimzinha agora esses dias. Rui das minhas pernas, muita dor nas minhas pernas. Fiquei com medo, gente, de tanta dor. Ainda tá doendo, quase não tô conseguindo andar direito. E é assim, gente. Quando não é uma coisa, é a outra, né? O que tá acontecendo com a pessoa. Mas é isso aí, meus amores. Já falei demais. Se você ainda não faz parte da família Espaço da Lene, se convida a se inscrever no canal. Venha fazer parte da família da Lene, que sou eu, né, no caso. Meus amores, espero que vocês gostem. Me ajudem aí a aumentar aí minhas visualizações, tá? Compartilhar. E é isso aí, meus amores. Vou... Ah, limpei aqui o meu cantinho do café. É, comprei uma... Chegou um pedidinho da Scheng, já faz, ó. Gente, esse demorou. Demorou quase dois meses pra chegar. Coisinha besteira. E olha o tempão que demorou pra chegar, gente. E aí, coloquei um ali na minha cristaleira. Vou mostrar pra vocês, gente. Não tô podendo fazer muitas coisas. Ainda tem muita coisa pra fazer. Vou mostrar pra vocês lá o que eu fiz, né? Limpei aqui o meu cantinho do café, minha mesa. E coloquei uma plantinha, tá, gente? Não espolhe. Então, vou virar câmera e mostrar pra vocês. Mas a gente deixa like, 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 tá, meus amores? E deixe comentários aí, tá? E ignore a pessoa aqui. Vou virar a câmera. Então, meus amores, ó. A vassoura tá bem aqui, hein? Ai, ai. Aqui o balcão ficou assim. Com esse cartiçalzinho, velhinho. Deixei bem no cantinho. A mesa, limpei. Aí, devolvi a toalhinha de plástico. Ela tava só com um centro de mesa aqui, um caminho de mesa, né? Coloquei de volta o plásticozinho. A minha caneca da Hello Kitty deixei aqui com essa florzinha. Gente, tô precisando comprar umas flor pra mim tá colocando aqui em casa. Aqui, meus amores, olha. A plantinha que eu comprei, igual a lá da sala. Agora eu tenho três dessa aqui. Não sei como é o nome dela. Era? Eu acho que é era, né? Ó. Muito lindinha. Coloquei aqui, ó. Na minha cristaleira. Deixa eu vir pra cá, gente. Ignore ali na pia, que tá cheio de bolsa e não é pra me lavar. Ó. E aí, eu achei que ficou bem legal. O que que vocês acharam? Tudo cheio de planta, gente, ó. Ai, ai. Aí, aqui, ó. Ainda tem coisa aqui. Limpei meu cantinho do café. É as mesmas coisas, gente. Nunca mais comprei nada. E, ó. Tudo limpinho. As canequinhas brancas aqui. Aí, aqui tem mais plantas. Essa daqui é a jiboia, mas é verdadeira. Tá na água, tá, gente? E tá assim, ó. Limpei. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem mais aqui. Deixa eu trazer pra cá. Ó. Comprei mais uma. Falta só... É... Abrir ela direito, né, gente? Comprei bem baratinha, gente. Saiu por menos de... Cinco reais, eu acho. Cada arranjo desse. Ó. Veio duas dessas. Ela tem... Umas quantas aqui. É a mesma que eu tenho lá na minha sala, gente. Ó. Aí, tem a outra ali. E essa aqui, que eu vou pôr no banheiro. E essas daqui são aquelas de metro, né? Ó. Engatou tudo, gente. Essas daqui é assim. Só aquele cordãozinho mesmo. Aí, comprei duas. Saiu por... Acho que dois reais. Cada uma. Bem baratinha, gente. Essas daqui foram as comprinhas. Minha filha comprou uma roupa de dormir. Que eu não vou mostrar pra vocês, tá, meus amores? Mas o foco é as plantinhas. Espero que vocês tenham gostado. E nunca mais ter limpado o meu cantinho do café, gente. Dei uma limpada bem... Limpadinha aqui. E é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês. Não tô podendo gravar vídeo. Espero que vocês compreendam. E posso tá me ajudando, tá, gente? Conto com o carinho de cada um. Tchau. Tchau. Tchau.